Ok, prefeito, só para fechar realmente, o ouvinte pergunta aqui se já tem alguma previsão para pagar o salário do mês de maio. Hoje são 28 e aí? Eu viajei inclusive com o nosso secretário de Finanças, Marcos, só pedir um pouquinho do seu tempo aí, para a gente tentar resolver uma dívida lá em Brasília que está enquanto tem junto ao FGTS. Era uma dívida que estava em parcelamento e que a gestão parcelada deixou de pagar novembro e dezembro e quando a gente assumiu o mandato, eles mandaram, o FGTS mandou uma correspondência através do meio do gabinete da antiga gestão. Então a gente não teve acesso a essa correspondência. Então o Caicó perdeu esse parcelamento e o que aconteceu com isso? Quando a gente foi reparcelar, colocaram a primeira parcela de 350 mil e aumentaram em 150% juros e multas. Mas eu quero dizer a todos os servidores que provavelmente hoje a gente anuncia a data de pagamento desse mês de maio. A gente já está com os recursos garantidos. Eu só vou confirmar com salmo realmente qual vai ser a data. Mas eu quero dizer a todos os servidores, tranquilizar todos eles, todos os contratados da prefeitura que a gente já está com os recursos garantidos para fazer o pagamento completo da folha de maio. Mas você tem alguma previsão mais ou menos de quanto é que paga? Não, eu só vou definir com ele para saber o tempo, o trâmite do banco, Marcos. Mas eu acredito que até segunda-feira esse salário está nas contas.